Supermercado Dois Irmãos, aqui tem tudo que a sua família precisa. Veja as nossas ofertas. Coxinha da Asa, R$ 6,99 o quilo. Cerveja Brahma, 300 ml garrafa, R$ 1,39. Cerveja Antártica Sub Zero Lata, de 350 ml, R$ 1,69. Se beber, não dirija. Na compra de 4 garrafas da água mineral cristal de 1,5 litro, você ganha uma linda camiseta. Obrigado, voto sempre. Supermercado Dois Irmãos, rua Pedro Saconi, 158 Jardim Mercedes.